O Assembleia em Foco desta quarta-feira, dia 29 de janeiro, está começando. A Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você. A Assembleia Legislativa inicia as atividades de 2014 no dia 3 de fevereiro. Hoje vamos conhecer um pouco do trabalho do Legislativo piauiense, suas comissões e os projetos aprovados em 2013. Durante o ano de 2013, várias mensagens do Governo do Estado, da própria Assembleia ou de outros órgãos, como o Tribunal de Justiça, Procuradoria e o Tribunal de Contas do Estado, passaram pelo Poder Legislativo. Transformadas em dados, as ações da Assembleia Legislativa resultaram nos seguintes números. 148 projetos de lei ordinária, 8 projetos de resolução, 807 requerimentos, 2 projetos de lei complementar, 30 projetos de decreto legislativo, 37 indicativos de projetos de lei, 4 propostas de emenda à Constituição, 34 mensagens e vetos e 56 projetos de lei ordinária do Governo, totalizando 1.126 mensagens. A Assembleia Legislativa do Piauí possui 8 comissões, sendo uma de análise constitucional dos projetos, a CCJ, e as demais comissões possuem caráter técnico. Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Administração Pública e Política Social, Comissão de Infraestrutura e Política Econômica, Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação, Comissão de Direitos Humanos e Juventude, Comissão de Defesa do Consumidor e Meio Ambiente, Comissão de Segurança Pública e a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. As comissões técnicas dão sequência às matérias que são aprovadas pela Comissão de Constituição e Justiça. Dependendo do assunto, os méritos são discutidos antes do projeto ser apreciado no plenário pelos deputados. A CCJ cumpriu com o seu objetivo de analisar inicialmente todos aqueles projetos que entram nesta casa, analisar a constitucionalidade desses projetos. E nós tivemos aí um ano muito produtivo. As sete comissões técnicas da Assembleia Legislativa realizaram as seguintes ações em 2013. Na Comissão de Finanças foram aprovados 21 processos e realizadas três audiências públicas. Na Comissão de Infraestrutura foram aprovados 16 processos com a realização de dez audiências públicas. A Comissão de Segurança Pública realizou dez audiências públicas. Um processo tramitou na Comissão de Direitos Humanos e quatro audiências foram realizadas. Na Comissão de Defesa do Consumidor e Meio Ambiente tramitaram 21 processos e foram realizadas quatro audiências públicas. A Comissão dos Direitos da Mulher aprovou um processo e realizou uma audiência pública. E na Comissão de Administração Pública e Política Social tramitaram 44 processos com a realização de nove audiências públicas. Nós cumprimos com a obrigação da Comissão de Finanças. A Comissão de Finanças é muito específica, ela tem a obrigação principalmente de discutir a LDO e o orçamento do Estado. E nós cumprimos com esta obrigação que ela tem. Também, criada no ano 2000, a SETE, Comissão de Estudos Territoriais, realiza reuniões todas as quartas-feiras, onde são discutidas as circunscrições territoriais dos municípios piauienses. É um trabalho de muitas dificuldades, mas a gente chega ao final do ano com um trabalho forte e com grandes resultados. Após intensos debates nas comissões, os projetos chegam ao plenário para apreciação dos parlamentares. Principalmente os planos de cargos e salários dos servidores públicos. Esses planos foram de grande importância. A Polícia Civil, tanto dos delegados como dos agentes de polícia, dos peritos. O plano do DETRAN, o plano da Fundação CEPRO, a questão da UESP também, que melhorou muito. Para você ter uma ideia, um professor do Estado do Piauí, da UESP, professor universitário, vai ficar a questão de vencimento semelhante ao que ganha o professor da área da Universidade Federal do Piauí. E a Fundalegis está com inscrições abertas para o curso de Informática, Operador e Digitador de Microcomputador, Introdução às Planilhas Eletrônicas e Informática Básica para Crianças a partir de 10 anos e Idosos. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de janeiro, no Centro de Convivência Lúdian Ladeira, na Rua Esperanto, bairro Monte Castelo. Os cursos serão oferecidos para menores e não é necessário pagamento de taxa de inscrição. Nós ficamos por aqui, mas continue nossa programação e acompanhe outras informações sobre o Legislativo Estadual. Em Parnaíba você nos assiste pelo canal 50. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você.